O caminho estou a seguir, não há ninguém que me pare E eu sei que vou conseguir estar nessa estrada com os rapazes O caminho estou a seguir, não há ninguém que me pare E eu sei que vou conseguir estar nessa estrada com os rapazes O meu caminho estou a seguir e disse que o people sabe bem Estou a trazer algo diferente, quer fazer do futuro o presente Eu não critico e misturo rap noutros estilos Mas vá com a polícia, mas faça-no bem Eu sou saga, não, medicamente eu sou sucesso Alcança-se ganhando o avanço que a espera sempre alcança Então boy eu alcanço, os shivers e psique Para alcançar o sucesso é preciso ter progresso Como eu sou um maluco da cabeça bombardeio o acesso Apenas estou a fazer o meu para não voltar para o anexo Até podes baitar a genismo e não apanhas o desprezo Portanto esquece do meu stress, estou na place, mano Antes criticavam-me muito, diziam-me para estar em mute E agora ouvei o puto em modo repeat Então espera um segundo, se eles não me ouviam muito Porque é que agora ouvei o puto e dava sempre uma bad fit O caminho estou a seguir, não há ninguém que me pare E eu sei que vou conseguir estar nessa estrada com os rapazes O caminho estou a seguir, não há ninguém que me pare E eu sei que vou conseguir estar nessa estrada com os rapazes Mas esse pipa fala bué, pipa fala bué Querem-me ver em baixo Mas eu faço-lhes um texto Tipo quê? Verdadeiro ou falso Muitos não sabem o que falam Só gostam de opinar Lá porque andam à pendura Eu não me deixo pendurar Então tu tem cuidado Com o que se passa do teu lado Porque se a tua vida é madrasta Há quem conhece só padrasto E eu estou farto de pensar e farto Que me digam saudades do Algarve Porque lá é que é vida, eu passei o verão A boli a fazer rimas A juntar arame para fazer videoclipes E foi difícil Ele nem fé me apoiou Fakes entraram na onda E o Bart não ofergou Mas eu não me preocupo com quem se afogou Porque aprendi que o melhor é fazer uma honra E eu escolho fazer o cacho certo, cacho certo Mesmo tu digas não tá certo, tá certo Eu cá, fico na minha a equilibrar o cerebelo Há anos a estudar o mercado Para fazer parte dele Mas hoje em dia o que bate É que o peso é aquilo que vende Até youtubers fazem música Porque o canal não rende E os putos papam disso E a cultura vai descendo Por seguirem adultos que sabem Menos que eles Yeah, yeah Eu cá não os critico Apenas vou vendo ao longe Yeah, yeah O meu rap é sagrado No meu rudo tu é ignorante Tela e no mapa duvidas dá-me um montante Faço pelo people que me apoia e isso vou lembrando Não és auto honesta via, és auto-culante Nada é de graça se não sabes voltar ao teu lembrando Nada é de graça e ao vir é mutante Aprendem tudo o que brilha chega a ser diamante Aqui no meu bloco não viaja só o boneco andando Plot já rimas ao kill mercado ambulante Cut Mercado ambulante Mercado ambulante Mercado ambulante Mercado ambulante E há ambulante Abundante O caminho estou a seguir Não há ninguém que me pare E eu sei que vou conseguir Estar nessa estrada com os rapazes O caminho estou a seguir Não há ninguém que me pare E eu sei que vou conseguir Estar nessa estrada com os rapazes Antes criticavam-me muito Diziam plantar em mute Agora eu venho o puto Em modo repeat Então esperam-se com Se não me ouviam muito Agora eu venho o puto E dá-me sempre uma pente F*** Escolho fazer o casco certo Casco é Mesmo tu diz não tá certo Tchau Tchau Tchau